Aleluia! Além de Ele olhar pra mim Com aquele olhar meio Aquele olhar de santidade Aquele olhar de milagre Aquele olhar de providência Aquele olhar de graça Aquele olhar incomparável Ele verbaliza comigo Ele se comunica comigo E Ele está me dizendo que vai entrar na minha casa Ele está dizendo Que vai entrar dentro da minha casa Ele está dizendo Que vai morar lá dentro Ele está dizendo Que vai transformar o meu lar Ele está dizendo Que a minha família não vai perecer Ele está dizendo Que o diabo lavrou A tua sentença de divórcio Nesta tarde Está quebrada Anulada Toda sentença de divórcio Todo fracasso da tua família Ele entra, Ele entra Ele entra, Ele entra Ele entra, Ele entra Ele entra, 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 Ele entra, Ele entra Ele entra lá dentro E ele me dá autoridade para eu desenvolver A quarta lição Deus é um Deus Que sempre vai surpreender Aquele cujo corações anseiam por sua presença Não pare os teus propósitos Não pare o teu clamor Não pare a tua busca Incessante pela presença E pelo milagre se manifestando no meio da tua casa Porque ele é um Deus de surpresa Ele é um Deus que supera as nossas expectativas A tua expectativa para este congresso era uma Mas ele se apresentou aqui e diz Viu meu filho, viu minha filha A tua expectativa é uma, mas a minha é outra Ele é poderoso para nos dar abundantemente a mais Do que pedimos ou do que pensamos A ele a glória, a ele o poder, a ele a adoração É uma meditação rápida Oh Davi, a Deus está trabalhando Oh Deus, está sarando famílias hoje Lute por tua casa Lute pelo teu lar Tua família é o teu patrimônio, rapaz Lute Pelo bem-estar da tua casa Lute por tua esposa Mulher, lute por esse homem Lute pelo teu marido Mais uma vez eu vou profetizar O diabo lavrou a sentença de divórcio De separação de pessoas e casais aqui Eu estou com autoridade Cuida que eu sou profeta Eu não larguei minha casa, eu não larguei minha igreja Para vir brincar de culto, vir brincar de congresso Cuida porque eu sou profeta Eu vim profetizar para tua vida Eu estou com autoridade Suficiente hoje aqui Para apontar meu dedo de profeta E dizer está quebrada Está quebrada Anulada a sentença do inferno Oh Santa, oh Santa Oh Santa, oh Santa in the highest We praise Him Oh Santa, oh Santa in the highest Legenda por Sônia Ruberti